Fala galera, aqui gostei do Soto Motivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar uma olhada aqui no som, três vias, uma caixa bob, baseada na minha caixa bob aqui e vamos dar uma olhada aqui que ele botou umas coisas a mais aqui, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai na som, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa qualquer comentário, se não tiver qualquer comentário aí, escreve o nome, escreve ó, digita o nome paz aí e tá tudo certo, tudo certo então vamos lá, dá uma olhada aqui no som, nosso amigo aqui, o nome dele é Cícero Silva, né? Cícero Silva, ele mora em Juazeiro do Nó, Ceará, viu? Tá me junto aí meu filho, vai dar certo, vai dar certo se você não mandou seu vídeo, mande pra gente, rapaz, a gente tá precisando de vídeos aqui no canal pra mostrar pra galera, como é que manda, é só você digitar no próprio YouTube, tem? você vai lá no seu celular ou no seu computador e você digita lá, na busca lá do YouTube, como manda um vídeo pros fundos inscritos, tem um vídeo ensinando passo a passo, manda pra gente aí chama na pressa, vamos dar uma olhada aqui no som, ó E aí, Raylan, beleza? Beleza Meu nome é Cícero Silva, vou falar aqui de Juazeiro do Norte, Ceará Top demais, bem aqui pertinho, né? Eu moro aqui em Aquiraz, né? Pertinho E eu vim aí apresentar meu projetinho aí pra galera do canal Aí sim, é papai É uma caixa Bob, três vias Inspirada aí na sua caixa Bob verde do canal Interessante até o desenho aqui, né? Pareceu, cara, ele gostou mesmo, é minha caixa, viu? Aqui é pressa Assisti aí, acabei gostando dela Top, hein? E fiz uma parecida, né? Tá totalmente igual, não mais é parecida A minha eu botei uma lente, ó, uma guia de onda, né? Guia de onda era bom se fosse dois Se eu pudesse ter voltado no tempo, né? Eu ia fazer com essa lente aqui da LTS, né? Pelo menos uma corneta, né? Se fosse duas ou três, quer dizer, TI, né? Eu botaria um guia de onda, né? Vamos começar a apresentar ela aqui pra galera Aqui tem um processador da Stetson 2448 Aqui tem um radiozinho barato, chinês A estoca aqui tem só Aqui tem um voltímetro da Zendel, ele é dois em um Strobo com voltímetro É top, hein, cara? Aqui tem um médio de oito polegadas Magnum Rex, aí Médiozinho custo-benefício Ou se eu botasse de dez, né? Se eu fosse fazer minha caixa, eu não botaria de dez Eu acho mais pressão que o médio de dez Mas toca muito Nada a reclamar dele Aqui tem um driver do estranho, né? O P400 Esse bicho aqui é top, viu, papai? É isso aqui, aguenta desaforo Com a lente LTS E aqui é o grave, né? Tem um hard powerzão, tem até eu aqui Muito top esse grave Ô, rapaz, Rafinha, muita festa com esse grave Gravezão aí, já conhecido no canal É top Aqui tem um sub da bichinha, viu Despolegada, hard power, S500 Ele é 500ms, viu, gente? Só deixando claro Esse aqui é 500ms Tem uns graves a mais, né? Tem grave da própria hard power Só que ele é mais forte do que esse Assim, forte na questão do RMS, né? Querem dizer que ele toca mais Com mais RMS O bichão aí bate, bate bonito Aí, pra trocar isso tudo Ele fez igual minha caixa aqui, né? Embaixo Nós vamos aqui na parte de trás Aqui, na parte de módulo Aí a gente tem aqui Pra voz e médio Um TS-400 No meu, gente, eu botei A Taranzu mandou pra mim Eu botei um modo de 2000ms Né? Que ele é 4 canais Aí o bridge manda Ao grave, né? Manda 1000ms Ele botou foi um 3000 aqui Que vocês vão vir Aí pro médio, né? O em bridge Tipo, eu usei A minha corneta Um canal E a TI no outro, né? Que é 4 canais Usei o bridge Igual ele tá usando aqui Eu usei o bridge no grave, né? Manda do... É do... É 1000ms E um canal Usei, claro que não manda A potência toda pro médio Quando eu botei o médio E outro canal Eu botei a TI, né? E pra empurrar o grave Aí um HD 3000 Muita coisa, né? Eu sei que tá muito, né? Tá com excesso de potência Aí pro grave Só que aí Eu já peguei esse módulo Pensando no futuro Aí em aumentar o projeto E aí sim, papai Aí o cara teve visão E é isso que eu digo, né? Se você... Um exemplo Eu vou fazer um som hoje Compra logo um modo grande Compra logo uma fonte logo grande, né? Quando você aumentar o seu sistema Não precisa você vender O que você tem E com certeza perde dinheiro, né? Rapaz Você compra um modo aí De 800 reais Quando vai vender pra alguém O pessoal quer só dar 300, né? E a loja compra, né? Por esse preço A loja ainda compra, né? Pra revender Aí Vende a 80% do valor que ele deu Futuramente aí Se quiser pegar um grave mais maior Já tem que tocar Aí aqui tem uma usina De 120 Fica top, viu? Eu não uso bateria É direto na tomada Um barramentozinho aqui Pra dar uma organizada O barramento é bom Se ele quiser usar bateria Não, exemplo Se ele quiser pegar essa bola Bota no carro Pega uma bateria emprestada E bota os conectores aqui E já era, cara Pode cair no mundo E é igual eu faço Esse barramento aqui Quando eu quero botar a bateria Eu só boto Só conecto lá a bateria Pronto Carrega a bateria Carrega a bateria Bota o do carro E ir pro interior Que não esteja energia Quando eu estou em casa Eu uso assim Sem bateria Na instalação Não está muito bonito não Porque foi o mesmo Está bom demais Sendo que instalei Está bom Está bom É até demais Mandei só o cara Fazer a caixa E peguei as peças E eu mesmo instalei em casa Aí é isso aí Muito bem Olha gente Voltando aqui Bem aqui É uma coisa interessante Ele não botou os cabos Aqui né Igual ele botou No grave ali Porque aqui é da parte de cima Na parte de média Pode furar Nessa parte aqui Mas aqui do grave Não é bom furar a caixa de grave Pra passar fio Tem muita gente que faz caixas Tem muita gente que não sabe isso Eu O cara furou minha caixa todinha Olha a primeira caixa que eu fiz né O cara furou a caixa de grave Depois Aqui eu fiquei sabendo Que não pode né Furar a caixa Não pode vazar Se você quiser botar o fio Por dentro da caixa do grave Mas tem que Ritar pra não passar ar O negócio é quando está passando ar Entendeu Do grave Eu já tive Já vi isso Um amigo meu Que estava passando ar Ele fez a instalação do fio Por dentro da caixa do grave Aí ficava vazando ar E o grave se perde Tem a letragem ali certinha Quando você faz Fica vazando ar Não pode passar Não pode vazar Até nos buracos ali Do grave né Quando você puxa a caixa do grave Não pode passar ar Foi o mesmo que instalei Foi o mesmo que instalei Muito bem Mandei só o cara fazer a caixa E Peguei as peças E eu mesmo instalei em casa Aí é isso aí É Tá aí a bobzinha Top hein papai A minha eu botei um Um led aqui Uns VU Subindo e descendo Aqui Ele botou uns estrobos Agora vamos dar uma palinha aí Bora Pra galera ver tocando Top hein O que é que você gostou? Gostou de verde Ou vermelho assim As duas achei top Bora meu filho Bota só Pensa que não vai botar o volume todo Mas tá top hein papai Esqueceu de ligar os led Toma hein papai Ó meu filho O volume todo aí pra tu ver Não treme a casa todinha Essa caixa minha também toca Ele fez o mesmo projeto Eu acho Gravamos aí papai Esse grave é interessante Com a caixa bem projetada Ele mexe pouco Cara Como eu disse A caixa também A caixa que é projetada pra ele Ele mexe pouco Que é um grave da bexiga Peça meu papai Isso é um peso A minha é um peso da bexiga Que eu fiz de MDF Não consigo levantar ela sozinha Tem que levantar com alguém Se eu pudesse voltar no tempo Eu faria uma caixa separada Aqui cara A minha eu enchi de adesivo Até me arrependi Tá nem clipando Top 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 demais E aí você gostou gente Deixe seu comentário aí Ele falou alguma coisa É isso Não posso colocar mais alto Pois é meu amigo Isso aí vem O que ela grata Isso aí que o vizinho reclama É isso aí É só pra Pra galera ver aí Como é que tá tocando Dentro de casa aqui Não tenho o que reclamar Imagina viu papai Subição dentro de casa É a melhor coisa do mundo E eu sou Ser igual a você aí Fã do sub grave Eu sou fã cara Eu É Grave e seco é mais pra quem Toca longe né Você viu o gravo Oi aquele gravezão né O gravo e seco parece que Quanto mais longe melhor né Mas o sub é ao contrário né Acidente de casa e tudo Quem toca assim Dentro de uma cidade Isso aqui rende demais É isso aí Só valeu galera Até mais É ó Obrigado nosso amigo Cícero Silva aí Obrigado por apresentar O som dele né Caixa aí top demais E aí o que você achou Deixe seu comentário aqui Eu sei porque Eu já tenho o espudo dele de caixa né Essa estrutura aí de sub Cara toca demais Eu fico imaginando Quatro rapazes Dessa aqui Numa caixa dessa aqui né Arribaria Deve ser pra essa Obrigado aí Se você não mandou seu vídeo Comente pra gente Eu sou o Raylan Só agradeço Paz Você tá vendo esse vídeo Papai Xaba Xaba